Pessoal, que boa notícia, que maravilhosa notícia para os beneficiários do Auxílio Brasil, para as mães solteiras, mães solos, que notícia maravilhosa. O governo confirma, está confirmado e daqui a pouco eu vou deixar o próprio ministro do Desenvolvimento Social, o Elton Dias, trazendo essa maravilhosa notícia, uma ótima notícia, a melhor notícia do dia. O Elton vai dizer para nós aqui qual é essa boa notícia, já já gente, já já. Meninas, meninos, fiquem comigo aqui até o final, não saiam daí, você precisa saber dessa maravilhosa notícia, essa boa notícia para todos os beneficiários do Auxílio Brasil e aqueles que estão chegando também, aqueles que estão chegando. Mas antes, deixa eu bater um papo com você, um recadinho importante antes dessa boa notícia. Meninas, meninos, olha, está saindo o resultado de muita gente que está fazendo uma renda extra com o Google In. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você tem que fazer essa recarga de R$25,00, começar a fazer aí os seus joguinhos e também fazer as suas indicações. Está aparecendo aí pessoas que já tiveram resultados com o aplicativo da Google In. Então você quer fazer uma renda extra na palma da sua mão, usando o seu celular, nas horas vagas, tem gente que ganha R$400,00 por dia, R$500,00, R$600,00, R$1.000,00 com o Almir, que eu coloquei para vocês aqui. Até o Dr. Matheus aqui está falando que o pessoal lá do canal dele também, um abraço, Dr. Matheus, o pessoal do canal dele também está baixando o aplicativo, também está tendo resultados com a Google In. Então você quer fazer essa renda extra? Chegou o seu momento, o link está aqui. Você tem que baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro ali e também, gente, carregar os R$25,00. Tem que fazer essa recarga mínima de R$25,00 e aí você faz a opção. Vai jogar o aviãozinho, o peixinho, o dragão, tem vários joguinhos lá para você jogar e ganhar essa renda. Como é um joguinho, você pode ganhar ou pode perder, mas também você pode indicar pessoas e faturar indicando pessoas usando o seu próprio link. Mas primeiro baixe o aplicativo, faça o seu cadastro e coloque os R$25,00, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo e também, gente, no primeiro comentário. Basta clicar e baixar o aplicativo e fazer a recarga e bora faturar. Agora eu vou falar para vocês o seguinte. Está aí, gente, o ministro do Desenvolvimento Social, o Elton Dias, trazendo essa maravilhosa notícia, uma boa notícia. Dá uma olhada, verifique aí o que o próprio ministro do Desenvolvimento Social fala e manda o recado para os beneficiários do Auxílio Brasil. O ministro do Desenvolvimento Social, Elton Dias, afirmou que o governo está em fase de atualização do cadastro de quem recebe o Bolsa Família para que novos beneficiários ingressem no programa. Nós vamos ter as condições de, em fevereiro, já iniciar as condições de ter a entrada de pessoas que estão fora do Bolsa Família e também já iniciar a liberação dos cartões com o pagamento de R$ 150,00, com base nessa atualização cadastral.